Rapaziada, aconteceu alguma coisa com o Léo que ele vem empurrando o quadriciclo Ué, o que aconteceu? Pera aí, deixa eu parar aí Oxe, eu escutei você gritando o Léo, viado Não tava entendendo nada Mano, o que aconteceu? Olha que eu tô Nossa senhora, soltão Mano, deu tudo ruim nessa trilha, véi Sério? Juro pra você Por que? Quebrei o quadriciclo do Renato Como? Não tá ligando mais, eu vim empurrando lá de cima Nossa O Thiago foi atrás do meu celular que eu perdi no meio da trilha Nossa Juro, 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 juro Que cita Aí, o que eu tava pensando? Em colocar o quadriciclo na caminhonete Nossa, mano, ele fica passando o carro aqui Aí eu tô com medo de passar por cima do meu celular, mano Nossa, verdade Ah, é o Thiago É o Thiago, é o Thiago Será que ele achou? Nossa, mano, tomara que eu tenha achado Ele tá vindo devagarzinho, acho que ele não achou Ah, é? Porque ele tá vindo procurando Ele não achou Que bosta, hein, velho Obrigado, meu Tô de lá aqui, pra ficar desligado Hã? Tô o campo pra ver se escutava, gata Não achou? Aí que eu moro naquela água Desliguei o quadriciclo Liguei pra ver se ia cair dentro da água Nada Nossa, mano Mano, juro, eu tô de lá e de cima desligado Desligando, ligando, 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 ligando Ah Ó, 16 chamadas Pelo amor de Deus Nossa Vamos, vamos colocar pelo menos o seu quadriciclo ali em cima Já monta o meu também Aí nós vai de camoneta devagarzinho Procurar? É, ué, porque não tem o que fazer, Thiago Nossa O que que acontece? Eu tô... Na rua não tá É não, tá aqui Ó, eu lembro que eu tirei uma foto aqui Aqui, ó E nós saiu, e nós saiu Nossa, mano Ei, Leonardo Nossa, gente Esse vídeo deu ruim, mano Não sei nem que eu faço o quadriciclo do Renato Depois eu vou ter que ver Que eu faço o quadriciclo do Renato Que eu faço o quadriciclo Rapaziada, Coronado Que rolê deu ruim, mano Ainda bem Você queria de mini quadriciclo Ainda bem que eu nem fui, velho Nossa, eu escolhi esse cena Eu fiquei com medo Ô, eu... Ó, pode ver o quadriciclo do Renato, ó É tipo, não tá dando nem sinal, ó Rapaziada, de sério, mano Olha isso aqui Antes ligava o farol quando ligava Ah, não Ligava tudo, né Tava ligando Aí sei lá o que aconteceu Nossa, mano Foi mó da hora o rolê, né Põe andando Passando na água Na lama Aí na hora que a gente parou Que o quadriciclo parou de funcionar Eu vi que eu tava sem celular Nossa, que bosta Mano, vou colocar na caminhonete aqui então Vamos fazer o seguinte Vamos vir com a caminhonete de ré Que não dá pra levar o quadriciclo pra cima É, vamos... O quê? O quadriciclo? Não, mas só descer a caminhonete de ré Lógico que não Vai estar na subida Como é que você vai ver isso aí? Ui, como que não vai levar o quadriciclo ali? Eu tenho que empurrar ele lá Nossa Vambora Mano, eu vim empurrando até aqui, Thiago Não passou na lama Eu queria ter feito isso Mas eu falei Eu fiquei pensando depois Falei, mano Eu passei, mãe Menos Esse bagulho tá feio pro meu lado Rapaziada Tô me procurando aqui, ó Eu tô indo de a pé Os quadriciclos tá tudo aqui em cima O Thiago tá lá atrás com a lanterna Mano, a gente tá olhando tudo, tá ligado? Tipo assim, tá chamando, tá chegando mensagem Tá tipo... Tá aqui, em algum lugar Que saco, velho Ó, na hora que começou Eu montei no quadriciclo aqui, ó Aí eu fui pra lá Liga nele, Corona Pra ver se... Hã? Tá ligando? Ele tinha que dar uma acendidinha assim, ó Só uma luzinha Que saco, velho Continua de fazer a volta aí pra nós subir? Tem muito lugar aqui, mano Eu vim olhando... Tudo Vim olhando os galhos, viado De dentro Só sem essa... Caiu aqui, hein Ah, mas não ia Do jeito que você passou aqui... Ah, não Eu passei mais devagarzinho aqui, né Começou aqui, ó Aí, rápido É, neguinho Falapinho, olhei Nossa Eu também olhei um monte Desse lado aqui não vou entrar É, porque eu subia O celular tava no bolso direito É, eu coloquei aqui, ó Você colocou o celular aqui mesmo É, eu coloquei aqui E até lá em cima, você foi atrás de mim É, isso Passou lá Ah, sabe o que dá pra fazer também? Você vinha amanhã É, e olhar na sua GoPro Ver se você grava meu celular caindo Tá ligado? Quando eu tô na sua frente Hein? É, sério Eu vim coisando Eu vim tipo olhando pra dentro do mato, assim, entendeu? Não, eu vi Porque se tivesse Ele poderia ter enfiado dentro de alguma coisa assim, ó Não tá, neguinho Nossa senhora Como que... Onde que esse celular caiu, viado? Ele deve ter enfiado dentro de alguma coisa Parece que até sem luz também é bom, ó É, o coronado fica aí Quando a gente estiver lá em cima, ele sobe É Corona Fica aí Eu e o Thiago vai subir no escuro Quando a gente estiver lá em cima, você sobe Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Não, não tem como você olhar pro horizonte assim, ó Aí era mais quesito Eu acredito Não, tinha que estar alguma coisa brilhandinho Nem que tivesse que a tela virada pra baixo, tá ligado? Mano Mano, mas seria muito difícil Porque aqui é um meio fio, ó E a gente passou no meio da rua Então, meu filho tá no seu bolso Ele pode ter esse problema Pro lado altão Nossa, velho A gente não olhou um bagulho O quê? E se ele tá num quadriciclo enroscado? Será? Já dera pra nós ter achado Ah, mas e como? Na hora que você... Léo, seu burro Foi perder o celular? Não É É Mas na hora que... Na hora que quebrou O... O quadro do... Do Renato, né? Tirou o banco, né? O banco, mas ele pode ter caído ali pelas pernas, sei lá Pode estar em um pedacinho também Quebrado, você fala? Mano, é só ver o horizonte Nada brilha Nada Deu um pontinho Nada, velho Nem a grama, nem nada O bom que ele tinha bastante bateria Pelo jeito que é esse bolso que eu sei que é essa calça Já teria caído, tá? Aqui já Será? Aham Viado, de moto ele cai Se você andar de moto normal Tipo CBN assim, sabe? Mano, mas não é possível ter caído agora, viado Porque nós subiu Ó o tanto que nós já subiu e desceu aqui Então o que? Não tá? Não, tá aqui Ih, mas é burro, hein? Que? 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 Rastrear ele, carai É, mas vai dar por aqui, né? É, vai, vai, vai Coloca aí É localizar Buscar, né? É, buscar o iPhone Cuidado de se usar o pé, o melhor Moeu tudo Ah não, meu pé Não tá molhado Ah, mano Mostra ali, meu pé Nada? Nada Tá aqui não, tia Seria muita cagada cair ali Mas pelo menos olhou Cadê a do jeito que ela te procurou aqui, mano? Nem um minuto Mas a gente tem como que eu te acaso Vou dar uma zoia aqui, porque você passou aqui Ah, eu passei Bora? Bora Ó rapaziada, infelizmente, mano, perdi meu celular Não achei, mano Ficam mais de duas horas procurando Ai, velho Nossa, tomara que alguém tenha achado e devolva, tá ligado? Porque ele tava tocando Tava com sinal, ele tava tipo assim Recebendo mensagem Aí eu consegui entrar na localização dele Pelo celular do Thiago, né, tia? Mano, aí tipo assim, o celular sumiu, mano Ele não tá aqui, a gente já subiu, desceu Mano, não tem como ter perdido desse jeito, tá ligado? Eu tô dando na minha cabeça que alguém pegou Porque a localização tá dando lá em outro lugar E tava chegando mensagem É E... Agora parou Tava com muita bateria e chegando mensagem Tava com muita bateria Aí do nada por eu te chegar as mensagens Tipo assim, na hora que eu conectei no... Pra buscar o iPhone e comecei a apertar pra fazer som Pra fazer barulho, tá ligado? Tipo... Pra... Pra mim conseguir achar no meio do mato Aí parou de chegar mensagem, tá ligado? Parece que alguém catou e desligou Não, mano, não sei, tomara que a pessoa pegou devolva, mano Ah, devolve sim Ah Se quiser, ela já tinha devolvido, ligou 60 vezes Mas não tem nem que a pessoa fazer o iPhone É, não vai ter que fazer Não dá se desbloquear o iPhone É da maior crise Ah, sei lá Mano As vezes ele tá lá nessa rua aqui, é lá na rua do seu pai Já na assistência tech, ó Já foi lá tentar vender, ó É, mano, já... Tava online até agora, mano É, agora sumiu Agora sumiu, não tá mais verdinho, né, tia? É, não Mano, vamos ver se daqui a pouco ele vai ligar Mano, se ele ligar eu vou tentar localizar ele E levar atrás do iPhone E ainda o pior de tudo é ainda o... O quadriciclo do Renato Que na hora que eu tava andando eu parou de funcionar não sei porquê Aí eu vou ter que arrumar amanhã ainda É, rapaziada, vamos chegar em casa agora Mano, procurei até na... na lama, mano Pisei na lama, tudo Tá tudo sujo Não achei Ah, mano, não sei o que eu faço O que mais com o celular? É um... Vias, você já perdeu 4 Nos últimos 6 meses Nossa, eu perdi muito, mano Eu perdi muito celular Nossa, velho, não tô acreditando nisso não Juro, e eu vou chegar em casa e vou localizar meu iPhone ainda Até não ligar Amanhã de manhã quem tá comigo nas buscas Vim cedinho aí É, legal Amanhã eu vou vim cedo aqui, rapaziada É um solo, né, você não me viu Nossa, mano Não tô acreditando Que verdade, rapaziada Mas bora Bora pra casa tomar um banho E hoje a noite é sem celular, olha que legal